Boa noite O dia já foi embora, deixe que tudo que te preocupa vá também, amanhã é um novo dia A paz interior vem de dentro da gente, respire fundo e inspire o universo durante esta noite abençoada Bons sonhos A noite possibilita um momento de renovação que nos dá forças para enfrentarmos novos desafios E para cicatrizarmos momentos difíceis Desejo que os seus sonhos sejam lindos, sua noite abençoada e o seu próximo dia marcado pela felicidade Confie nas mãos de Deus e tenha uma noite de sono tranquila Boa noite